8. Deixa eu atualizar pra você agora uma informação que a gente vem compartilhando desde a última semana. É o estado de saúde do bebê de um ano que foi socorrido com lesões, fratura e um quadro de desnutrição. Este socorro aí, ó, transferido lá de Guarabira, né, com urgência. Inclusive veio de helicóptero, ó, precisou desse suporte o quanto antes. E agora eu tenho a atualização desse quadro, tá? A boa notícia, isso aconteceu no dia 28 agora desse mês de junho. A boa notícia é que de acordo com a assessoria do hospital de trauma, o bebê já saiu da UTI, graças a Deus. Está na enfermaria e o estado de saúde é considerado estável, agora só tentando mesmo se recuperar, estabilizar, já que ele estava desnutrido e agora se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente atualiza pra vocês, segue acompanhando até o final essa história, viu? Tem uma denúncia aí de possíveis maus tratos, enfim. Mas ele está bem, está se recuperando bem, graças a Deus. Uma outra história que eu atualizo agora no finalzinho do programa, faltando um minuto, a gente também mostrou aqui no programa o caso de uma mulher que foi agredida pelo companheiro lá na terra de Júlio César, lá na cidade de Monteiro, na região do Cariri. A vítima foi internada no trauma de Campina Grande e a gente recebeu a informação de que o suspeito foi solto na manhã de hoje, após uma determinação judicial. E aí o delegado do caso representou, né, pela prisão preventiva, mas esse pedido foi negado, olha só. A mulher agredida continua internada, ela ainda está na UTI do trauma de Campina Grande em estado grave. Mas este daí, o que colocou ela na UTI em estado grave, conseguiu a liberdade da justiça. E aí, graças a Deus, o meu tempo acabou, não tenho mais tempo para comentar, 13 horas e 10 minutos, agora é tchau, tchau para mim. Você vai permanecer.